Agora o motorista do Rio de Janeiro também vai pagar mais no pedágio da ponte Rio-Niterói. A tarifa foi de R$ 4,30 para R$ 4,60. E quem estiver na estrada, fizer uma paradinha para o lanche, para comer um pedaço de pizza, por exemplo, vai gastar mais também. Veja os motivos na reportagem de Carla Modena. Quer uma refeição rápida e saborosa? Pizza todo dia. Aí, eu já estou levando. Por que pizza? Ah, eu gosto. Não tem explicação, não. Eu gosto. As pizzarias inventam moda com sabores e nomes para despertar o paladar do consumidor. Mas nem precisa de tanto. Uma boa pizza faz sucesso até na padaria. Eu gosto de mussarela e a portuguesa. São Paulo é a segunda cidade onde mais se come pizza no mundo. Só fica atrás de Nova York. Por aqui, mais de um milhão de pizzas saem dos fornos todos os dias. Mas, para manter esse hábito, o consumidor está pagando mais caro. É meio carinho, hein? Hoje, pelo menos, gasto mais do que antes eu gastava. Isso é verdade. A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, fez um levantamento com sabores mais populares, mussarela e calabresa. O reajuste ultrapassou 65% nos últimos cinco anos, bem acima da inflação, que foi de quase 30%. Quem é do ramo, reclama do aumento dos gastos com mão de obra, do preço dos aluguéis e dos ingredientes, indispensáveis para qualquer pizza. Os embutidos, que são produtos que têm uma linha de exportação muito forte. E o mercado interno acaba ficando desabastecido. A mussarela, principalmente, e os outros queijos, que acompanham a pizza, quase todas as pizzas. Laticínio, forte frutos, embutidos de suíno, nesses anos, vem subindo em torno de 10% a 12% ao ano, realmente. Nessa pizzaria, os reajustes costumam acontecer duas vezes por ano. Uma estratégia para não assustar os clientes. O dono diz que é mais comum quem pede para a entrega se espantar com a conta. Acho que é pelo valor do preço final. Eles fazem sempre um pedido, sempre o mesmo pedido, toda semana. Então, eles reparam mais. O cliente do salão costuma variar um pouco mais os pedidos. Os consumidores, atentos ao orçamento, estão descontentes com o tamanho da despesa. Deu para sentir pela conta que a gente pagava, né? E o que acontece é que a gente reduz um pouco a saída. Como a gente viu na reportagem, vários fatores ajudaram a elevar o preço da pizza. Mas teve um ingrediente que aumentou demais nos últimos cinco anos. Foi o tomate. Segundo a FIP, ficou quase 114% mais caro. Agora, Renato, quando o preço de algum ingrediente abaixa, ninguém dá desconto. É verdade. Porque existe ainda no Brasil essa mentalidade inflacionária, a mentalidade da indexação. Os preços aumentam sempre. Mas na hora, por exemplo, de um produto sazonal como o tomate, na hora que baixa, todo mundo esquece de baixar, né, Ana Luiz? Esquece de dar o desconto. Podia dar um desconto também nas calorias, né, Renato? Porque farinha, mussarela, calabresa, não é fácil. A gente viu aí nessas imagens que realmente precisa ser saudável para manter uma regularidade de pizza.